E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Hoje eu tô aqui com quem? Uizinho! E aí, galera? O cara de quem acordou agora, né? Mas só cara mesmo, ele acordou fazia tempo, né, Uizinho? É porque quando eu fico lá no meu escritório, eu fico com o cara de quem acabou de acordar. Eu fico fechado lá, entendeu? Tipo, escrevendo, olhando pro computador, aí parece que eu acabei de acordar. Entendi, tá zoando, sei. Hein, galera? É o seguinte, esse vídeo... Gente, tá muito incrível, né, Uizinho? Aham. Vocês já ouviram falar em escola pra cachorro? Você já tinha ouvido falar, Uizinho? Então, não, nunca tinha ouvido, até agora, tipo... Até há poucos minutos atrás. Mentira, até há uns dias atrás, porque a gente tá pesquisando escolas para os nossos cachorrinhos. Por quê? Porque eles são muito arteiros. Então, eles estão precisando gastar um pouco de energia, né, Uizinho? E a gente trabalha muito. Não tem esse tempo todo, né? Exatamente. Aí entra uma coisa. Tipo assim, a gente não passa tempo com os cachorros. Tipo assim, muito tempo. Do jeito que eles gostariam que passasse. É, a gente fica muito tempo, às vezes, longe, trabalhando. Ok. E os Golden, principalmente, eles são muito brincalhão. Uhum. Então, eles precisam, tipo assim, ter contato com mais animais pra gastar energia e também ter um treinamento pra eles não serem tão destruidor. E é por isso que é uma escolinha, gente. Lá vai ter um adestrador profissional que vai, né, dar uma acalmada no coração dos nossos cachorros. Principalmente da Helena. Que a Helena, pelo amor de Deus, gente, depois da castração, me falaram assim... Fran, depois da castração... Fran, depois da castração, você vai ver, a Helena vai dar uma acalmada. Não foi isso que aconteceu. A Helena mais calma. Gente, olha, depois disso... Meu Deus! Meu Deus! A dicção da gata tá off. Então, gente, faz umas duas semanas ou três que a gente castrou a Helena? Três. Três. Ela já rasgou duas, Fran. Ela achou uns cano. E tinha cano pra tudo quanto é lado na casa. Ela rasgou 500 reais em duas semanas. 500 reais em duas semanas. É isso, galera. Então, assim, a gente precisa ocupar o tempo deles. Porque, assim, a Helena é arteira? É. Muito! Mas, se ela começa, os outros vão atrás, entendeu? Porque, assim, enquanto ela tava aqui no quarto com a gente, tava tudo lindo, maravilhoso. Que os outros dois, né, Uizinho? Sempre tava quietinho, dormindo, brincando entre os dois, sem quebrar nada, sem rasgar nada. Foi ela voltar, o negócio ficou louco. Né, Uizinho? Então, vamos lá conhecer a tal da escolinha? Vamos. Ó, é o seguinte, gente. Eles não vão, por quê? Porque a gente tá arrumando toda a papelada pra eles fazerem, né, Uizinho? Papelada que eu digo assim. Tem documentação nesse cachorro, tem que estar tudo vacinado. A vacina tem que estar em dia. Então, o Demons tinha, acho que umas duas atrasadas, né? Ele já tomou hoje. E agora eles têm que tomar um remédio de carrapaticida. Carrapaticida, que fala? É. Mas é um nome difícil também, né? É muito difícil, gente. A marmota tá aqui, ó. A dona do sol. Não acredito que você tá comendo isso. Só mais um. Foi um cinco aí nessa mão. Mais um. Enfim, vamos lá, então. E aqui estão as carteirinhas deles. Olha só. Olha só, gente, pra vocês terem noção de quanta vacina. Essa aqui é do Stefan. Olha quantas ele já tomou. Então, do Stefan já tá em dia, né? Vermífugo. Da Helena também tá em dia. Olha quanta. Vermífugo. Carrapaticida. Não sei, nem sei se é assim que fala. Agora, do Damon. O Damon teve que fazer uma nova, porque eu não dei o tempo de buscar lá na casa do Alexandre. Então, tem quatro aqui. E na outra tem mais um tanto. E também, Vermífugo em dia. Então, tudo indica que tá em ordem. Só falta mesmo o de carrapato, que a gente vai comprar depois. Que é nós mesmos que dá, né, Wisin? Wisin no cafezinho. Só pra, né? Dá aquela ligada. Vocês viram como que eu sou com café e sem café, né? É, né, Marcele? Tomei dois, né? Você tombou dois? Deixa eu ver sua mão. É. Tá de boa? De boa. É, e continua assim. É porque eu tô... Nossa, Marcele, você tem que ver como você ficou bonita. A câmera é... Olha isso, Wisin. O E é bobinho, né? Ele tem que mandar uma 10. Nossa, você ficou bronzeada. Ficou muito bonita. A câmera é muito... Tipo assim, dá uma... Deixa eu ver. Não, não. É por causa que o olho dela azul dá destaque, entendeu? É, é como se ela, tipo assim, fosse fotogênica, né? Ah, ela vai até gravar stories depois dessa. Não, acho que dá uma foto, né? Não, não é o trato. Ô, pai, né, Marceleina? Essa gasolina tá cara, gente? Ainda mais com um carro desse, né? Ainda mais com a Serenita. Ainda mais com a Serenita, a minha Serenita eu tenho. É uma pedra, né? É bonito, então. Que é cristal alívio. Deixa eu procurar se tem uma pedra chamada Serenita. Não é Serenita, é Selenita. Serenita é... Tem gente de Serenita. Tá, mas pesquisa aí, Serenita é sereia? Não, não é. Pode pesquisar. Eu sei das coisas. Serenita não é. Existe? Não existe. Ué, se eu tiver uma sereia, eu vou dar o nome de Serenita. Outro povo é mesmo, né? É isso aí. O nome da sereia do Luiz. E chegamos aqui na escolinha, gente. Eu acho. Tô ouvindo cachorro. Deve ser aqui, sim. Se tem cachorro latino, pode ser... Ou pode ser só uma casa pro cachorro. Olha que facinho que ia sair desse carro. Chega. O moço tá vindo. O adrestrador. O adrestrador, tá, gente? Olha esse olho, meu sério. Olha o tamanho. Ah, igual que nem. O tamanho da cabeça. Eu gosto do seu tamanho. O tamanho tá crescendo. Os machos são bem maiores. Os machos são bem maiores ainda. Eita. Vou tomar minhas patas. Põe meu pé do lado. Eu pra não usar meus tênis. Oi, crianças. Olha que cachorro diferente. Lindão. Olha o cachorro mais rápido do mundo. E o percurso. Ai, quanta gente bonita. Olha só. Olha só. Cheira da minha camisinha. Tá cheira da minha. Que lindo. Que lindo. Ai. Ah, que legal. Aqui é uma escola. É, pode falar que é escola, né? É. Tem escola e tem hospedagem. Por isso que ele tem esses espaços assim, ó. O cachorro do meu irmão sempre fica aqui. Pra dormir. Aqui é pra dormir. Tipo, a pessoa viaja, deixa o cachorro e eles deixam nesse espaço. Muito legal. Eles ficam na multa assim pra brincar, ó. Você gostou de mim, né? Essa é a caramela. Olha lá, tá vendo a Marcele? Deitou no meu colo de pé. Esse é o espaguete. Esse que tá bonito. Espaguete, cara. Ele é parecido com a caramela. Caramela de pezinha. Olha o percurso. Olha o cachorro mais rápido. Não dá pra correr desse aqui não, gente. Ele corre até 75 km por hora. E esse aqui? Esse aqui é assim. Ai, meu Deus. Esses são os grandes, hein? Esse é o headback que eu falei. Olha a crista nas costas, mano. Tem esse e tem esse aí também. Ó, tá vendo isso aqui? O pelo dele é ao contrário, mano. Nossa, invertido. Essa raça é conhecida como leão da rodésia pra caçar leão. Aham. Aqui eles vão mostrar pra gente os obstáculos, ó. Aqueles à destra também. Tão empolgado. Olha o Golden sendo Golden. Golden sendo Golden, cheirando a bunda. Todas as pessoas... É maior que você, Marcele. Tem que passar de buraquinho, pequeno, e eles fazem... É, eu sei. Eu sei muito bem. Buraquinho, humildinho. Olha lá, Nat. Olha lá. Aqui é o lugar de... Olha o lugar de arte. O Golden é... O Golden é... Ele é, como fala, exibido. Olha o Golden, exibidão. Meu Deus, que medo. Não tô conseguindo nem gravar direito. Que legal. Será que eles vão se divertir aqui, galera? Ah, muito. E aí vai ter gente do tamanho deles, né? E muito cachorro, que é o que eles gostam. Ficar no meio dos cachorros. Olha lá. E o Golden nem foi chamado, tá lá em cima. O Golden é ótimo, meu. Não, não. Olha lá, olha lá. O Golden é o dono do pneu, ó. É, ninguém pode pegar o meu dedo. Sempre tem a lá, o dono do pneu. Essa aí é a gruta. Essa aí não vira lata caramelo, ó. Linda. Só que é maior do que a minha caramela. Você veio conversar com a gente? Galera, bom. Eu amei o espaço de vocês. O que vocês acharam? Maravilhoso. Deu vontade de ter só um espaço também desse aí, às vezes... Um dia eu vou ter, pros nossos, né? É, tipo, não. Vai ficar aqui, porque tem um monte de cachorro e tal. Ah, é. Tipo, eles vão preferir muito mais, porque, meu, tem muito cachorro pra eles brincar. Tem gente pra ensinar. Tem espaço. Tem grama. Eu penso num lugar desse pra gente passar o final de semana, às vezes. Muito legal. Tipo, com os cachorros e tal. Tipo, muito legal mesmo. E agora é só dar o último remedinho que tá faltando e trazer eles. E vocês vão acompanhar aqui o primeiro dia de aula deles. Vocês ficam bem. Bom, gente, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram, beleza? E é isso. Um super beijo da Franzinha. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.